Tempo de estar calado e tempo de falar. Você já passou por alguma situação em que precisava ficar calado ou então sentia a necessidade de falar? Quando precisamos desabafar, é difícil ficar calado, mas o silêncio muitas vezes pode ser a melhor resposta. O que significa então essa expressão tempo de ficar calado e tempo de falar? Saber discernir a hora de falar e a hora de ficar quieto traz grande sabedoria para a nossa vida. Quando refletimos sobre o tempo humano de calar ou de falar, percebemos que dificilmente encontramos uma pessoa que saiba guardar silêncio. Conter as palavras é um sinal de sabedoria e de autocontrole, principalmente diante da injustiça, da falsidade e da mentira não conseguimos ficar quietos. Por isso precisamos refletir sobre o tempo de Deus, para ficar calado e para falar. Um ditado popular diz que quem cala consente. Mas será que isso é verdade? Creio que nem sempre é assim. Porque Jesus foi acusado e condenado e escolheu não dar resposta. Ficou calado e isso não significa que ele consentiu com o que estavam fazendo. Às vezes precisamos fazer um voto de silêncio com Deus, apenas em oração e esperar que Deus responda por nós. Também é importante aprender a temperar as palavras, como se fosse o sal, que não pode ser nem muito e nem pouco, tem a medida certa. Assim devem ser as nossas palavras. Mas precisamos tomar muito cuidado, porque a língua mata. Muitos problemas que vivemos vêm das nossas próprias palavras, pois a língua é responsável por guerras e muitos conflitos na humanidade. Além disso, devemos ficar atentos, porque Deus ouve todas as nossas palavras e também sabe os nossos pensamentos. Qual tempo você tem vivido? O tempo de ficar calado ou o tempo de falar? Nós precisamos fazer sempre a oração do Salmo 141, versículo 3, que nos diz Se você percebe que é o tempo de ficar calado, espera, porque a sua hora vai chegar e você vai poder falar. Mas se chegou já o tempo de falar, peça a Deus que te ajude a falar com sabedoria. Fale apenas aquilo que o Senhor te conceder para falar, que assim possamos entender o nosso tempo e que Deus nos abençoe.